Salve rapaziada do nosso canal Toninho Vlog, beleza? Espero que tudo na paz com vocês, por aqui tudo bem, graças a Deus Bom pessoal, minha garagem aqui tá parecendo uma zona de guerra né mano, olha a tranqueira aiada jogada ali né, veículo aberto, balde patroco até lá É, aqui tem algumas coisas aí que eu fiz limpeza ontem né, algumas peças do motor né, o motor foi montado ontem da Fiorino, certo? E aí tem a roda né, uma roda que tava sem pneu, pneu tava ruim, eu mandei tirar né, pra quando for trocar o pneu aí gente, já vou dar uma pintada né, deixar preto Rodinha, pintadinha certinho de preto, certo pessoal, aqui, é, eu tenho duas coisas pra, pra, nesse vídeo né, pra poder falar Uma delas é o seguinte pessoal, eu quero agradecer né, inicialmente também, as pessoas que tem meu WhatsApp né, Se preocupar aí, entrar em contato, Toninho, você precisa de alguma coisa, dá um toque né, eu quero agradecer essas pessoas, certo? Essas pessoas são parceiros de negócio aí, algumas pessoas que eu também passo algum serviço já né, ultimamente eu tenho passado bastante serviço pra essas pessoas Como vocês sabem, eu não estou fazendo um serviço de carreto no momento, certo? Estou procurando um caminhãozinho melhor, enquanto isso a gente está fazendo aqui, é, esse investimento na Fiorino né, eu posso dizer o investimento Porque assim, a gente comprou no, no leilão né, com um valor abaixo, bem abaixo do mercado e agora nós estamos investindo pra levantar o veículo, beleza pessoal? E tem outras pessoas também que me perguntaram se vale a pena né, se vale a pena investir toda uma grana assim pra poder levantar o veículo né Na verdade sim pessoal, na verdade vale a pena porque você paga um valor bem abaixo da tabela, como vocês sabem eu paguei muito abaixo da tabela né, quase 50% abaixo da tabela E aí nós estamos deixando o veículo do jeito que eu gosto né, o veículo em cima pra poder trampar Então pra mim realmente compensa esses projetos né, não é o primeiro projeto que eu pego né, se vocês acompanham o canal já sabem que eu já peguei uma Montana, já peguei outros veículos né O último veículo que eu peguei foi uma Montana antes da, da Fiorino, quer dizer, antes da Fiorino peguei a XTZ né, que tá com nós aí, a XTZ com 26 mil quilômetros rodados né Essa XTZ eu também peguei no leilão né, a gente usa ela aí no dia a dia E outra coisa também, o pessoal tá perguntando né, Toninho, você não tá trampando de carreto Como que você tá fazendo pra bancar o conserto aí né, bancar tudo aí, essa reforma aí na Fiorino Bom pessoal, aqui ó, fazendo delivery tá pessoal, tô fazendo delivery aí na Rappi e na Uber Eats pessoal Então dá pra fazer uma médiazinha aí, os dois períodos né, período de almoço, período de janta, uma média aí de 100 reais por dia tá Mas aí você tem que se dedicar mesmo pra poder fazer essa média É, no momento tá me ajudando aí a montar Fiorino né, arcar com o valor do investimento aí em peças tá Que eu tô trocando bastante peças mesmo Aqui como vocês podem ver pessoal, tá o cárter né, tá bem amassado Aí eu vou tirar, vou desamassar, vou jogar uma tinta preta né, deixar ele bonitinho Aqui tá a capa né, do motor, a parte de cima do motor né, da capinha protetora ali também vou dar uma limpada né, pra colocar no veículo É, tô dando uma limpada geral O motor já tá funcionando pessoal, o motor já tá funcionando do carro né, o carro já tá pegando Agora eu tô na fase de limpeza tá pessoal, fiz uma limpeza geral aqui dentro né Tem que organizar aqui, tapete, tudo bonitinho aqui né, as capinhas eu vou colocar daqui a pouco né Tô só isolando os fios ali pra ficar bem legal né Esse volantinho tá um pouquinho feio, mas nós não vamos trocar por enquanto Vou meter uma capa, os bancos estão todos zerados É, como vocês podem ver, zeradinho, já tá cheirosinho aqui pessoal Coloquei, joguei um perfuminho aqui Tá bem bacana E aí o que que foi feito mais pessoal É, eu já coloquei os farols tá, só falta dar uma alinhada legal no farol né Que o funileiro vai vir aqui já olhar esse capô né, pra ver o que que vai vai ser feito nele E alinhar tudo E aí o motor tá bem sujo também, que hoje eu vou fazer a limpeza aqui geral tá pessoal Então eu comprei aqui, é, uma tampa nova do filtro né Deu uma limpeza geral, sangrama o freio Troquei, além de fazer o cabeçote Troquei essa capinha aqui, coloquei essa capa nova Ó o cabeçote novo aí, ó, tá vendo que ele tá bem limpinho aí Novo não né, foi feito né Trocamos o óleo Troquei o filtro de ar né, com seis vírus, bateria E aí o veículo já tá funcionando legalzinho Isolamos uns fios, agora eu vou fazer a parte de limpeza né Deixar tudo bonitinho, organizado né Comprei o material pra limpar tudo E deixar ele belezinha, tá pessoal Outra coisa que nós tivemos que mexer A parte de suspensão O axial né, o braço axial da suspensão Ele tava ruim, troquei dos dois lados Troquei a bucha da caixa de direção né Uma buchinha ali Vai ali embaixo ali pessoal, tá vendo ali ó A coifa, a buchinha vai ali dentro Troquei, trocamos a bucha também E agora ficou belezinha Sangramos o freio, tá filé pessoal Só pegar e trampar né Qual que são os próximos passos agora pessoal Próximo passo é fazer essa parte de alinhamento do capu aí né Recuperar esse capu né Recuperar, alinhar tudo a frente ali bonitinho Pra ficar tudo ok né Comprar uma gradinha que eu não comprei ali da frente Falta uma gradinha Esperar a documentação chegar E fazer a transferência do veículo E já era pessoal É só pegar e trabalhar com o bagulho Certo, o motorzinho ficou redondo Vou pegar a chave A chave ficou lá em cima Vou pegar e vou dar uma ligadinha né Obviamente vai ter um barulhinho a mais Por causa da parte do filtro aqui que tá aberta ainda Que vocês podem ver Mas eu vou mostrar tudo pra vocês aí Tá pessoal? E aí no próximo vídeo Eu vou mostrar realmente em detalhes Quanto que eu gastei né Total aí com a Fiorina O que que eu vou fazer também Vou pintar as rodas de preto Vou colocar as capinhas cromadas né Os parafusos cromados Sei lá Vou dar uma olhada ainda Vou deixar ela filézinho pra dar um trampo certo Depois que fizeram a história Jogar um isofilmezinho Um sonzinho E aí tá filé pessoal É só pegar e trabalhar Ah, o que que o funilheiro vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer O capu que tá zoado aqui Certo? Alinhar a frente com os faróis Tudo bonitinho Na porta aqui Ele vai ter que fazer um alinhamentinho também Que ela tá ruimzinha de fechar tá Esse barulho aqui É aquela trava né Que serve pra porta não abrir toda né Ela jogar uma olhinha ali Que ela tá bem barulhenta Bom, de resto é isso pessoal Fiorina tá aí no esquema Tudo certinho Tudo bonitinho E já quase pronta mano Pra dar um trampo moleque Nós já tamo aí Conversando com algumas pessoas aí Pra gente já Pegar uns trampinhos aí Lógico que eu vou mostrar tudo Em primeira mão Aqui no nosso canal Beleza rapaziada? Então a partir de agora Eu vou dar uma ligada na Fiorinex aí E vocês vão escutar o barulho Dela funcionando Bora lá Tô com a chave aqui da Fiorinex da mão Deixa eu trocar de mão aqui Vamos ver se a gente consegue filmar né Vou ligar por esse lado mesmo Tamo dentro aqui da viatura Ela tem um barulhinho chato da bomba né Mas a bomba tá firmeza O cara mediu tudo Certo? Vamos ver se pega então Aí pessoal Funcionando né mano Redondinha A única coisa com Ela tá funcionando Tá beleza tá pessoal Tá pegando perfeitamente A única coisa que nós vamos ter que fazer aí Que não deu pra fazer aqui né Porque nós montamos ontem pessoal Ontem foi uma quarta-feira Então nós fizemos todos esses trampos aí Na correria E a única coisa que a gente vai ter que fazer É eu vou levar Assim que pegar o documento Eu vou levar na oficina Do rapaz que mexe pra mim aqui Certo? Pra gente fazer uma limpeza legal Nos bicos Uma regulagem Ver se não tem nenhum problema Tá? E ele apresentou uma leve falha Tá? Na hora que você liga o carro Que você acelera Tem uma leve falha ali Mas é uma questão de regulagem mesmo Ele falou que como tá muito tempo sem Sem andar o carro né Basicamente esse carro aí Deve ter ficado no mínimo aí Uns 3, 4 anos sem funcionar Mas tá belezinha pessoal Tudo pegando bonitinho O motorzinho Tá filézinho Isso aí pessoal Agora é só Esperar a documentação chegar Pra gente meter na rua Beleza? Então é isso pessoal Se não é inscrito no nosso canal Ainda já se inscreve logo Né? No próximo vídeo aí Eu creio que já vai dar Pra falar alguma coisa aí De preço né? Eu juntei todas as notas Né? Pra vocês verem Quanto que eu gastei Pra deixar a Fiorinex Em pé aí Beleza? E aí se você quiser ganhar uma grana Também se inscrevendo Nos aplicativos assim como eu faço Né mano Fazendo umas entreguinhas Na Rappi ou na Uber Eu vou deixar também um link Pra você se inscrever Através do meu código de indicação Pra aprovação ser mais rápida Pra você Beleza? Então é isso Espero que tenha gostado desse vídeo Grande abraço E até mais